Que bom ter você aqui novamente com a gente no canal da Talk Plus. Eu me chamo Júnior Facim e esse canal foi criado para conectar pessoas e empresas no segmento plástico. Isso a gente tem feito com muito orgulho e tem sido muito bacana todo o retorno. Antes da gente começar o vídeo eu quero pedir para que você patrocine o nosso canal, clique aí, compartilhe, divulgue o nosso canal, se inscreva principalmente, porque isso faz com que o algoritmo passe os nossos vídeos para mais pessoas e aí a gente possa ir cumprindo essa missão do dia a dia que a gente tem através da Talk Plus. Gente, hoje nós vamos falar sobre preço de resinas recicladas, resinas industriais. Semana passada, no vídeo passado eu gravei, eu fiz um vídeo sobre mais ou menos preço de resinas novas e hoje eu quero falar um pouco sobre resinas industriais, resinas recicladas, que passaram pelo processo de reciclagem. Mas lógico, antes de falar preços aqui, dar uma média de preços de mercado, pelo que a gente tem sentido, o preço varia demais, tá gente? Então, se a questão com nota fiscal, sem nota fiscal, como é que o cara trabalha a questão de impostos dentro da empresa dele, o tamanho da empresa, quanto mais custos a pessoa tem, mais produção, ou por exemplo, o cara faz um material numa extrusora cascata e ele tem uma série de funcionários, material super filtrado, super bom, lógico que esse material tem um valor e ele pega um pós-indústria bom. Quando você pega uma fábrica que já é mais simples, os custos mais baixos, trabalha com pós-consumo, você tem variações mesmo dentro do polipropileno, ou do polietileno, que são materiais mais simples de reciclar, você tem variações muito grandes dentro do mercado. Mas aqui é uma média, tá? Então eu falei com muita gente essa semana, muito fabricante, e tirei uma média dos preços. Então, por exemplo, PP Preto. Eu consegui achar PP Preto desde R$6 a R$10. Isso, alguns com nota, alguns com nota do Simples Nacional, mas o preço mais baixo que eu achei é R$6. Ah, Júnior, mas eu não sei quem lá trabalha e o cara faz R$4,50. Então, depende muito, tá? Então aqui eu quero te dizer os preços que eu encontrei nesses dias, tá? Por exemplo, um PE de sopro. Hoje tem, dos preços que eu consultei, está entre R$8,50 e R$9,50. O colorido, por exemplo, já está na faixa de R$10, os polietilenos de sopro colorido. Por exemplo, um polietileno bem filtrado, que eu sei que de um dos fornecedores, um polietileno de baixa, um canelinha. Eu encontrei preços de R$6,50 a R$8,50. O flake, por exemplo, um flake de pet de R$5 a R$6,00. Não um granulado, mas um flake de R$5 a R$6,00. PVC, e o PVC depende se é flexível, se é rígido, né? Os que eu vi são PVCs flexíveis. Então, na faixa de R$5,00, R$6,00, o material granulado, tá? Material semi-rígido, cristal, já aumenta um pouquinho, R$8,00, R$9,00. Poliamida 66, por exemplo, que é bem difícil você achar um bom reciclador. Eu achei entre R$17,00 e R$20,00. ABS, R$8,50, R$9,00, tá? O que mais? De algumas pessoas que eu falei. Alguns materiais industriais de TPU, tem gente vendendo por R$4,00, né? Mas no geral, assim, para que você tenha uma noção, historicamente, o material industrial, ele sempre ficou 50%, 60% do valor da resina virgem. Então, você pega a resina virgem e você tem mais ou menos esse patamar para você calcular o preço de uma resina industrial. Ele sempre ficou entre 50% e 60%. Lógico que você tem a questão de oferta e demanda. Numa época que você tem muita demanda e pouca oferta, os preços sobem, que foi o que a gente viu no final de 2020. Foi exatamente isso. E você tem muito material no mercado, lógico que o preço daquele material é natural que ele vai caindo, tá? Eu tenho percebido que, ultimamente, não tem ficado entre 50% e 60%. Você tem materiais aí que tem chegado a 70%, 80% do preço da resina virgem. É que esses materiais que eu estou falando que chegam a patamares mais altos, eu tenho percebido, assim, você tem a falta da resina virgem e a resina industrial que tem, ela toma um patamar maior, tá? Então, aqui é só uma referência que eu tenho percebido, né, ao longo desses anos, com o que anda a resina industrial, do que anda a resina virgem. Por exemplo, um TPV, que é o Santoprene, que todo mundo conhece, que é o Santoprene, é uma marca comercial, mas o material chama TPV. O TPV, que é PP mais EPDM, é um material aí de 7 dólares, vai, vamos dizer assim, que está na faixa de 35 reais. O material industrial dele se acha aí por 17 reais, 16 reais. Então, é sempre mais ou menos 50%, mesmo hoje ainda você acha por esses preços, tá bom? Esse foi mais um vídeo da Talk Plus e até mais!